O primeiro erro que você nunca mais vai cometer quando for plantar coentro é plantar ele assim. Muita gente pensa que isso aqui é a semente do coentro. A gente chama semente do coentro isso aqui, mas na realidade isso aqui é o fruto do coentro. A semente está dentro, tem duas sementes dentro desse fruto, separada pelos carpelos. São dois carpelos que formam a semente. Aqui, olha. Os dois carpelos, está vendo? São dois carpelos, deixa eu pegar um mais branquinho. A semente está dentro desse carpelo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, são separar esses carpelos. O que é que acontece quando você planta ele assim? Ah Alexandre, mas eu planto assim, nasce muito quento e não sei o que e tal. Tudo bem, parabéns para você, mas eu estou dando uma dica para você ter mais sucesso ainda. Geralmente, quando você planta ele assim, o fruto inteiro, o que é que acontece? Quando você molha, ele boia, não é isso? Você já viu muito isso, né? Você planta, cobre, quando você rega, as bolinhas sobem tudinho. Por quê? Porque os dois carpelos estão unidos, tem ar dentro, o ar é mais leve do que a terra, então a semente boia. E fica mais difícil de se romper os carpelos para sair a semente, para a semente germinar. Então, o primeiro erro que você não vai cometer é esse, plantar desse jeito. O que é que você faz? Você separa os carpelos. Como é que eu faço, Alexandre, para separar os carpelos? É muito simples, você pega uma colher assim, e dá uma esmagadinha assim na semente. Vai separando os carpelos. Esse é o primeiro erro que você não vai cometer. Vamos ao próximo. O segundo erro ao plantar, é você querer plantar em qualquer solo. E só fazer assim. Dá uma fofadinha de nada e pronto. Não. Primeiro você vai pegar um solo bem solto. Vai adicionar esterco. E você não vai só remexer assim não. O que é que você vai fazer? Você vai afofar a terra uns 15 centímetros. Por que isso? O pé do planto, ele precisa pelo menos de uns 15 centímetros de esterra, de fundura. Para as raízes se desenvolverem. Mas se você não fizer isso, não afofar uns 15 centímetros de terra, as raízes ficam atrofiadas e o coentro demora a crescer. Com a raiz atrofiada, o coentro não cresce bastante. Fica fraco. Fica caindo. Às vezes você vai regar ele, ele cai. Por que? Porque as raízes estão atrofiadas. O coentro não está conseguindo crescer. Então, você tem que afofar a terra mais fundo. Não é só em cima superficialmente não. Você tem que afofar mesmo, até lá embaixo. Uns 15 centímetros de terra, como eu falei. Pronto. Agora você afofou os 15 centímetros de terra e você espalha a terra agora. Apruma direitinho o canteiro. Você vai cavar uns sucos para adicionar as sementes. Assim. Você vai cavar umas fileirinhas assim. De 5 centímetros de profundidade. Com a distância de uns 10 centímetros de uma para a outra. Agora, você vem espalhando as sementes assim no suco. 5 centímetros de profundidade. Você espalha as sementes assim, uniformemente. O que é que você vai fazer agora? Você vai dar uma apertadinha assim. Para a semente entrar em contato com a terra. Dá uma apertadinha nelas assim. Mas Alexandre, está muito fundo essas covas aí. É isso mesmo. Você não vai jogar a terra toda não. Você vai jogar só um pouco. Assim que eu estou fazendo aqui. Só um pouquinho de terra. Só para cobrir a semente. E você vai deixar esse monturo aqui. Depois eu vou explicar. Apertadinha. Que é para a semente entrar em contato com o solo. Alexandre, por que tu deixasse esse monturozinho? Porque quando ele germinar, pessoal. Quando o coentro germinar. Que ele estiver mais grandinho. Uns 5 centímetros. Aí você joga esse resto de terra para o pé dele. Outro erro que você não vai cometer mais. É pegar água assim e jogar assim. Não cometa mais esse erro. Olha o que é que acontece. As sementes saem tudo do lugar. Está vendo? Aí com o tempo. Você vai regando, vai regando. As sementes vão esboiando. E sai tudo do lugar e no germinho. Você vai fazer assim. Com o borrifador. Vai só umedecer. Vai só umedecer o solo. Você vai fazer isso todo dia. Todo dia você vem e umedece o solo. De manhã, se for um local que estiver muito quente. Você umedece de manhã e de tarde. Se tiver chuvoso, você não precisa acertar molhando não. Mas se tiver a temperatura muito quente. Aí você umedece de manhã e de tarde. O que é que acontece agora nessa fase? É um erro que muita gente comete e não sabe. É o sol. O sol, ele esquenta muito. E como a terra está úmida. O que é que acontece? Cozinha as sementes. O coentro, ele... Mas Alexandre, o coentro não gosta de sol. O coentro gosta de sol. Mas quando está na semente. Não é bom um sol forte para ele não. Porque cozinha as sementes. E as sementes não germinam. Aí o que é que você vai fazer nessa etapa? Você vai cobrir ele. Você vai botar umas varetinhas assim. Você vai inventar qualquer coisa. Para cobrir eles. E põe umas palhas em cima. Você vai deixar essas palhas aí. Aí você vem de manhã e dá uma olhadinha. Até ele germinar. Quando ele germinar. Que saem as folhinhas. Você tira as palhas. Você tira as palhas e deixa ele tomar sol. Aí você vai molhando ele. Conforme ele for crescendo. Você vai diminuindo as regas. Entendeu? Quando ele quer uns 10 centímetros. Você só rega um dia sim. Um dia não. Quanto mais ele cresce. Mais você diminui a rega. Gostou? Deixe seu like aí. Alexandre, tu é 10. Tu explica bem direitinho. Então. Deixe seu like aí. Para me ajudar. E se você não for inscrito. Se inscreva. Para receber mais conteúdos iguais a esses. Se você não errar mais. E seguir as dicas que eu falei. Com 45 dias. Depois de germinado. Você vai ter uma floresta de coentro. Assim. Ele germina de 7 a 21 dias. E com 45 dias. Ele já pode ser colhido. Então. Nunca mais erre em plantar coentro. Siga as dicas do vídeo. Que você vai ter sucesso. No plantio do coentro. Agora. Veja aí. Como eu já sei. Que você explota a cebolinha também. É só tirar a cebolinha. Que é o casal perfeito. Aí você vai ter. Coentro orgânico. Verdoso. Cheiroso. Bonitão. Com a sua cebolinha. Depois. É só cortar o pezinho da cebolinha. E replantar de novo. Não esqueça de deixar seu gostei. Um abraço a todos. E fiquem com Deus.